Você está levado, pelo amor de Deus, mas você está levado, você está levado, você está levado, você está levado. Olha a mão na boca, tosca a mão na boca, é assim, isso, posso lá passar, posso assim, isso, não é, que eu usei a ar 15, subiu quase 100, você está acima do pico da água. Você está acima do pico da água, você vai passar, que é 100%. Segura, eu peço sua.